Olá, gente bonita! Olá, meus senhores! Quero falar com você que estava morrendo de ansiedade pelo o quê? Não, não, não quero falar com você que estava morrendo de ansiedade pelo show da Taylor Swift. Você é que já não morreu. Quero falar com você que estava super ansioso pelos aulões especiais sobre os livros cobrados pelo vestibular da FUVEST 2024. Caso você não saiba, a prova da FUVEST cobra, na sua parte de português, a leitura obrigatória de nove obras literárias. E que nove obras literárias são essas? Caso você também não saiba, veja esse videozinho aqui em que eu apresentei cada uma dessas obras. Então, nós teremos para cada um desses livros um aulão de quatro horas, quatro horas e meia, cinco horas... É que a dona FUVEST, tanto na sua primeira fase quanto na sua segunda fase, faz umas questões de literatura tão difíceis, mas tão difíceis, que muitas vezes aquele aluno que só leu o livro... Exatamente! O aluno não consegue acertar a questão. É porque a dona FUVEST cobra não só o que diz o livro, mas ela vai exigir do aluno, do candidato, do vestibulando, a análise e a interpretação dessa obra literária. E também vai exigir que você conecte essa obra não só apenas ao seu contexto literário, mas também ao contexto histórico, social, filosófico e até científico. Coração, você tá duvidando a minha palavra? Então veja as questões sete, oito, nove e dez da última prova da segunda fase da FUVEST. Até mesmo a questão nove, que era só pra você substituir as palavras prestava e bom, nossa, foi um candidato que teve uma trabalheira pra conseguir fazer. Por isso essas aulas têm que ser extensas, pra que você possa mergulhar nessas obras, dominá-las e assim arrebentar a dona FUVEST. Já pensou que você chega lá na dona FUVEST e ela finalmente dizer A senhora é destruidora mesmo, viu? Além disso, acertar as questões de literatura é garantir pelo menos metade das questões de português. Imagina a vantagem que vai ser você numa primeira fase conseguir acertar seis, sete, oito questões ou então numa segunda fase acertar umas três, quatro, cinco questões. A senhora é destruidora mesmo, viu? Imaginem você ser destruidora. Essas aulas não serão aqui pelo YouTube, elas serão ao vivo e pelo Zoom. E ficarão gravadas por uns seis dias, caso você queira recapitular alguma coisa. Além disso, você vai receber um folhetinho para cada uma dessas aulas que vai funcionar mais ou menos como um roteirinho de estudos para cada uma dessas obras. Ah, e tem mais! Nossa, parece até propaganda do Polishop. Polishop e patrocina. Ah, e tem mais! Este folhetinho conterá mais ou menos umas dez questões para que você possa fixar o conteúdo de cada um desses aulões. Ah, e tem mais! A resolução comentária dessas questões você encontrará aqui mesmo no canal, na segunda-feira seguinte a cada um desses aulões. O calendário destas aulas está aqui embaixo, na descrição deste vídeo. E tudo isso por um preço bem petititinho, mas tão petititinho que eu tenho até vergonha de falar aqui. E você pode pagar o pacote completo com as nove aulas ou apenas aquela que te interessa. E olha só, o pacote completo tem um desconto super legal. E se você comprar ainda em julho esse pacote completo, o desconto será maiorzinho. Nossa, eu estou muito bonzinho. Nem eu estou acreditando. Porque, na verdade, eu não sou bonzinho assim, não. Eu sou... Enfim, o que você está esperando para fazer parte dos aulões especiais sobre as obras literárias cobradas pelo vestibular da Fulvestre 24. Entre em contato comigo pelo Instagram. Manda uma app lá. Um beijo e até as nossas aulas. Música 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 Música